A pandemia trouxe muitas dificuldades para o seu negócio, está difícil crescer, está difícil evoluir, está difícil se manter. No vídeo de hoje vou te passar várias estratégias para você bombar o seu negócio e turbinar as suas vendas. Se for novo no canal, seja muito bem-vindo, meu nome é Rafael, eu estudo bastante sobre o mundo do marketing, empreendedorismo e negócios e essa é uma nova série de apoio aos empreendedores. Então já se inscreva, continue acompanhando a série de vídeos para empreendedores e não guarde essa informação só para você. Compartilhe esse vídeo com todos os empreendedores que você conhece, porque nesse momento precisamos ajudar um ao outro. Primeira dica bem óbvia e essencial é tenha uma identidade visual. Você tendo uma identidade visual vai se destacar e vai ser vista como uma empresa profissional. Além disso, vai ser muito mais fácil de você fazer cartões de visita, banners, flyers, cardápio, etiquetas, uniforme. E caso algum dia você for dar alguma lembrancinha para os seus clientes, como as empresas tradicionalmente presenteiam com calendários, vai ter a sua logomarca lá e assim os clientes vão lembrar de você o ano inteiro. Segunda dica, esteja no meio digital. Mais do que nunca também é essencial que você esteja no meio digital. O meio digital se tornou a principal fonte de compra dos clientes. E quem não está no digital está vários passos para trás. Então esteja no digital, esteja em todas as mídias e principalmente poste com frequência. Terceira dica, crie um plano de estratégias para a sua empresa. Nesse plano vai ter tudo o que você tem que fazer, o que você tem que inovar, o que você tem que melhorar, quais são os seus erros, quais são as suas dificuldades. E para ajudar vocês, empreendedores, você que quiser um plano de estratégia, eu farei gratuitamente. Então entre em contato comigo no meu Instagram. Quarta dica, se destaque entre todos os seus concorrentes. Seja uma marca inovadora, uma marca com novidades, uma marca que tenha um diferencial que as outras marcas não tenham. Porque marcas inovadoras são sempre destacadas e lembradas. Quinta dica, faça um excelente atendimento e facilite para o cliente. Seja uma marca que responda seus clientes rapidamente, entre 10 e 30 minutos. Porque se o cliente te chamou é porque ele quer resolver aquela pendência na hora, ele quer comprar seu produto agora. Você demorando só vai fazer com que ele desista e desanime. Se você não tem ninguém para te ajudar, eu indico que você use o WhatsApp Business. Lá você pode automatizar as suas conversas, responder o cliente automaticamente, criar respostas prontas, separar os clientes por categoria, quem pagou, quem não pagou, quem está guardando orçamento. Recentemente eu fui fazer um pedido em um restaurante. Eu mandei um oi para a marca e ela respondeu no mesmo segundo com todas as informações para eu fazer o meu pedido. Nome, endereço, qual era o meu pedido, qual seria a minha forma de pagamento. Isso só agilizou o atendimento, porque assim eu mandei para ela todas as minhas informações, todas as minhas escolhas. E alguns minutos depois ela me respondeu manualmente, confirmou o meu pedido e o delivery chegou rapidinho na minha casa. Sexta dica dentro dessa de WhatsApp é evite ao máximo spam. Várias empresas cometem o erro de aproveitar a grande rede de contatos que tem e usar bastante a lista de transmissão, mandando mensagem todos os dias para tentar vender. Se o cliente comprou, se o cliente gostou do seu produto, assim que ele sentir vontade, ele vai comprar. Se você manda mensagem todos os dias, o cliente vai ficar cansado, vai se chatear e muitas vezes vai acabar te bloqueando para evitar mensagens. Então só use lista de transmissão se você estiver lançando novos produtos, se você estiver com alguma promoção imperdível. E tente resumir tudo em uma ou duas mensagens. Sétima dica, incentive os seus clientes a te divulgarem. Faça uma promoção que a cada cliente que te indicar para três amigos ou cinco, você vai dar um prêmio para ele. Quanto mais amigos ele for indicando, mais prêmios ele vai ganhando. Assim ele vai querer te indicar, vai querer fazer o amigo comprar de você. E seus clientes e sua rede de contatos só vai aumentando. Oitava dica, ofereça cartão de fidelidade. Sempre que o cliente comprava um produto seu, ofereça um cartão de fidelidade. Porque quanto mais ele comprar, mais ele vai ganhar prêmios. Você pode oferecer prêmios por várias compras. Cinco compras, um prêmio básico. Dez compras, um prêmio melhor. Quinze compras, um prêmio melhor ainda. E esse cartão de fidelidade pode ser um a ser preenchido a cada compra. Ou pode ser por tags. Onde as pessoas mandam tags para ele ir acumulando. E assim que ele atinge o número de tags para trocar pelo prêmio, ele usa. E esse sistema pode ser tanto por valor ou por compra. Cada compra, um número. Ou cada valor, acima de dez reais, um cartão de fidelidade. Você que decide. Nona dica, peça um feedback ao cliente. Assim que seu cliente comprar seu produto, espere um pouco. E pergunte para ele o que ele achou. Peça um feedback, peça uma opinião sincera dele. A opinião dele sendo positiva, joga um marketing. Indique para os seus amigos. E é com os feedbacks que você mede o sucesso da sua empresa. Você mede seus erros, seus acertos. Agora, se algum cliente alguma vez te mandar uma crítica, veja como uma oportunidade de crescimento e mudança. Que o cliente sempre tem razão. E a última dica é tenha paciência. Na hora certa, tudo vai fluir. Seu negócio vai crescer, vai bombar, vai fazer muito sucesso na sua região. Vai colocando todas essas dicas em prática. Assista a playlist de apoio aos empreendedores. E por mais que sua empresa seja pequena, os pequenos passos que você dá hoje vai ser o sucesso de amanhã. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com todos os empreendedores que você conhece. E continue acompanhando a série de apoio ao empreendedor. Até o próximo vídeo.